E aí, tudo certo? Chegamos, infelizmente, ao fim da nossa semana juntos, mas que gostoso foi todos os dias pararmos um pouquinho para estudar a Palavra de Deus. Não é bom quando a gente abre a Bíblia e permite que Deus fale conosco através daquilo que está escrito aqui? E aí, Deus tem planos para a tua vida. Você tem que estar aberto e disposto para ouvir eles. E hoje a gente vai encerrar essa primeira parte que a gente falou essa semana sobre a nossa nova aliança. E a gente vai analisar, e eu quero convidar você a voltarmos com a nossa mente lá para o momento da última ceia. E Paulo, a última ceia de Cristo com seus discípulos, né? E Paulo faz uma descrição desse momento num texto muito conhecido, que se você já participou de alguma cerimônia de santa ceia aí em alguma igreja, você provavelmente ouviu esse texto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. A gente vai ler juntos do verso 23 até o verso 26. Olha só o que a Bíblia diz. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Dois pontos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você reparou nas palavras que Jesus utilizou no momento em que estava repartindo o pão e repartindo o suco? Ele fala, este suco é o meu sangue da nova aliança. Esta é a melhor notícia a respeito da nova aliança. Ela não é baseada em sangue de animais. Ela é baseada no sangue de Cristo. Quando você participa da Santa Ceia, você está simbolicamente participando desta nova aliança que Cristo fez com você. Para entrarmos nesta aliança, o que precisa ser feito? João capítulo 3, ele vai falar que para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E aí vai falar nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água significa o quê? Se batizar. É isso mesmo. Se você não fez uma entrega pública para Deus, você precisa, porque a Bíblia fala que Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia fala que o batismo é uma parte importante para que você entre na nova aliança com Cristo. Agora, depois que nós somos batizados, nós precisamos renovar essa aliança todos os dias. Agora, de tempos em tempos, a gente participa da nossa cerimônia que é chamada de Santa Ceia, onde você come um pãozinho, toma um suquinho, e isso representa como se você estivesse participando daquele momento que Cristo estava com os discípulos, onde Cristo repartiu o pão para os discípulos e repartiu o suco. Esse momento é o momento onde você entra numa nova aliança com Cristo e onde essa nova aliança toma parte no seu coração. Recapitulando, a nova aliança de Deus é a lei de Deus, mas agora no seu coração. É a vontade de Deus aplicada na sua vida. E isso se baseia através do quê? Através do sangue de Jesus. Você quer participar dessa nova aliança? Se você ainda não tomou adesão pelo batismo, você precisa tomar uma adesão ao lado de Cristo. Não adie mais. Não fique alongando. Não espere o momento onde você diga agora eu estou pronto. Não. O batismo é para quem quer ficar pronto. A gente às vezes espera resolver todos os problemas da vida, né? E é como se você esperasse para ir no médico uma hora que você está saudável. Olha, eu não vou no médico agora doente, o médico vai me ver doente. Não. O médico precisa te ver doente, porque é o médico que vai te deixar são. Então, para você se batizar, você precisa querer entregar a sua vida a Cristo. E depois de você conhecer, você pode ter certeza que aquele que começou a boa obra em vós há de terminar. Se você já é batizado, então você precisa hoje, nesse momento, renovar a sua aliança com Cristo. Que Deus te abençoe. Que através da sua comunhão pessoal com Ele, a aliança e o sangue de Cristo possa ter efeito completo no teu coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque essa semana vimos que essa nova aliança que é superior, porque se baseia no teu sangue, ela está à nossa disposição. Nos ajuda a aceitá-la e a vivê-la todos os dias. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Amém. A CIDADE NO BRASIL